Morreu hoje, aos 89 anos, o ator britânico, perdão, Roger Moore. Moore ficou conhecido mundialmente pelo papel do agente secreto James Bond no cinema. Uma vez Bond, sempre Bond. O 007 de Roger Moore era suave, carismático, dono de um senso de humor seco e rápido, mas britânico impossível. Moore largou a escola aos 15 anos para se dedicar ao cinema. Participou de várias séries, como O Santo. Até que recebeu a missão de substituir Sean Connery como o espião tão implacável quanto o sedutor. Difícil interpretar o agente secreto mais famoso do mundo depois de um dos atores mais famosos do mundo. Mas a levantada de sobrancelha era irresistível e Moore brilhou. Ninguém até agora interpretou o espião britânico por mais tempo. Foram sete filmes da série ao longo de 12 anos. O ator esteve no Brasil para filmar 007 contra o Foguete da Morte. Voltou em 1991 como embaixador global do Unicef e nomeou Renato Aragão o primeiro embaixador do Fundo das Nações Unidas para as Crianças no Brasil. Foi pelo trabalho humanitário que recebeu da rainha Elizabeth II o título de cavaleiro em 2003. Ao contrário do personagem mais famoso, Roger Moore criticava as armas e a violência. Mas disse que não tinha problemas de ficar para sempre associado a James Bond. Em uma entrevista recente, Moore foi perguntado quem era o Bond favorito dele. Respondeu Sean Connery. Depois mudou de ideia e escolheu Daniel Craig. Com apenas quatro filmes no currículo, o intérprete atual ainda está longe de tirar o título de Sir Roger Moore. O anúncio da morte foi confirmado pelos três filhos de Moore. Num comunicado divulgado na internet, disseram que ele se foi depois de uma curta e valente batalha contra o câncer. E revelaram a vontade do pai de ser enterrado em Mônaco, onde morava. Hoje, o dia é de lamentações e tributos entre os muitos fãs de Roger Moore. Música